Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Então, essa aula curtinha aqui sobre funções inorgânicas é destinada aos alunos de Química Geral do curso de Licenciatura em Física da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé. Nós estamos hoje dia 6 de outubro de 2020. E essa aula, então, vai falar um pouquinho sobre as funções inorgânicas. Uma função inorgânica é o quê? É um átomo ou um grupo de átomos que, quando presente em várias moléculas diferentes, confere propriedades químicas semelhantes a elas. Então, nós podemos falar, basicamente, de quatro funções inorgânicas. Existem mais, mas simplesmente, de forma simplificada, nós podemos falar dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos. Então, ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos têm o grupamento H, que quando, na presença de água, liberam os íons H⁺. Então, a liberação de íons H⁺ é uma das definições de ácido. As bases, na presença de água, normalmente liberam o grupo hidróxido, H⁻. Os sais, normalmente, quando diluídos, dissolvidos em água, liberam cátions, carga positiva, e ânions de carga negativa. E os óxidos, eles possuem a presença do íon óxido. Alguns exemplos de ácidos. HF, HCl, ácido fluorídrico, ácido cienídrico. De bases, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. De óxidos, óxido de sódio, óxido de cálcio, dióxido de carbono. E alguns exemplos de sais, floreto de sódio, cianeto de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de magnésio. Os ácidos, eles vão se dividir, então, em duas principais categorias. Os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos, eles são ácidos que não possuem nenhum oxigênio na sua formulação. Apenas o grupamento H⁺ e um ânion em quantidade suficiente para neutralizar a carga do íon H⁺. Os oxiácidos, de forma simplificada, eles possuem o grupamento H⁺, característico dos ácidos, mas o ânion contém um ou mais átomos de oxigênio. Exemplos de hidrácidos são o floreto de hidrogênio, que em água forma ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico, o ácido cianídrico e o sulfídrico, que é um dos responsáveis pelo cheiro de ovo podre. Os oxiácidos, eu listo aqui alguns do oxiácido do grupo 14, ácido carbônico, do grupo 15, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido fosfórico, ácido fosforoso, ácido hipofosforoso, no grupo 16, o ácido sulfúrico e o ácido sulfuroso, e no grupo 17, eu representei por X, onde X pode ser flúor, cloro, bromo e iodo. Então, se for cloro, ácido perclórico, ácido clórico, ácido cloroso e ácido hipocloroso. Se substituirmos por bromo, ácido perbrômico, brômico, bromoso e hipobromoso. Se for iodo, periódico, iódico, iodoso e hipoiodoso. O flúor não possui um ácido de fórmula HFO4, mas ele possui o HFO3, que é o ácido fluórico, fluoroso e hipofluoroso. As bases, ou hidróxidos, são compostas por um cátion mais um íon hidróxido. Então, eu coloquei aqui um cátion de carga N+, combinando-se com o íon OH-. Então, nós vamos ter tantos íons OH- quanto for o número da carga do metal. Então, eu coloquei três metais, um com carga 1, outro com carga 2 e outro com carga 3. Com carga 1, vai exigir um hidróxido, NOH ou hidróxido de sódio. Com carga 2, dois hidróxidos, hidróxido de cálcio. Com carga 3, três hidróxidos, hidróxido de alumínio. Os sais. Os sais, normalmente, são provenientes da reação entre um ácido e uma base, que vão formar um sal e a água. Então, aqui eu coloquei um exemplo, o ácido cianídrico, que é um hidrácido, reagindo com o hidróxido de sódio. Então, nós vamos ter aqui uma troca. O Na vai se combinar com o Cn, o cátion com o ânion, o Na⁺ com o Cn⁻. E vai formar o Na⁺. Como o Cn vem do ácido cianídrico, nós trocamos a terminação hídrico por eto. Então, ele vira o cianeto de sódio. E aqui a água formando-se pela combinação do OH do ácido com o OH da base. Esta aqui é a água. Aqui eu coloquei quatro reações com ácidos da mesma série homóloga. HClO₄, ácido perclórico. HClO₃, ácido clórico. HClO₂, ácido cloroso. E HClO, ácido hipocloroso. Todos reagindo com o hidróxido de sódio. Para fins de simplificação. O cátion da base reage com o ânion, a parte aniônica do ácido. Então, NaClO₄, NaClO₃, NaClO₂, NaClO₂. Então, o prefixo do ácido vai sempre para o nome do sal. Então, ácido perclórico, o sal vira perclor. ICO, trocamos por átomo. Então, perclorato de sódio. ICO, trocamos por átomo. Clorato de sódio. OSO, trocamos por ito. Então, de cloroso vai para clorito de sódio. E o prefixo hipo, se mantém no sal, então vai ser o ácido era hipocloroso. O sal vai ser o hipoclorito, porque o OSO troca por ito. Hipoclorito de sódio. Tanto para as bases, quanto para os sais, se o metal for o metal dos grupos 3 até o grupo 12, nós precisamos indicar também, entre parênteses em algarismos romanos, a carga do metal. Agora, sobre os óxidos. Os óxidos, nós temos duas categorias. Os óxidos metálicos e os óxidos moleculares. São exemplos de óxidos metálicos, óxidos do grupo 1. LI2O, NA2O, K2O, RB2O, CS2O. Do grupo 2, BEO, MGO, CAO, SRO, BAO. Os nomes aqui são óxido de lítio, de sódio, de potássio, de rubídeo e de sel. Óxido de berílio, de magnésio, de cálcio, de estrôncio e de bário. Se nós tivermos um metal do grupo 3 até o grupo 12, precisamos indicar, após o nome, entre parênteses, a carga em algarismos romanos. A carga do metal. São exemplos de óxidos moleculares. O monóxido de monocarbono ou monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio, o tetróxido de dinitrogênio, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre. São exemplos. Sobre os óxidos metálicos, uma característica interessante é que, quando na presença de água, eles liberam bases. Então, eu botei aqui um exemplo. O óxido de lítio reagindo com água, formando duas moléculas de hidróxido de lítio. O óxido em água hidra, óxido vira hidróxido. Aqui também o óxido de berílio. Vejam que a fórmula muda. Eu já explico o porquê. O óxido de berílio em água forma o hidróxido de berílio. Por que tem dois lítios aqui e um berílio aqui? Porque a carga do oxigênio, do íon óxido, é menos 2. Então, eu preciso de 2 lítio mais para contrabalançar o menos 2 aqui. O berílio tem carga mais 2 e o óxido menos 2. Mais 2, com menos 2, zero. Então, por isso, só tem um berílio. Os óxidos metálicos, que em água formam bases, eu botei mais dois exemplos. Com o óxido de cobre, 2, por quê? O óxido é menos 2, esse cobre aqui só pode ser mais 2. Então, é o óxido de cobre 2 que formará o hidróxido de cobre 2. Aqui, é o óxido de cobre 1. Por quê? Porque esse número 2 vem da carga do óxido. A carga do óxido. Então, como precisa de 2 cobre, significa que cada cobre tem carga mais 1. Então, o óxido de cobre 1 que forma o hidróxido de cobre 1. E, finalmente, os óxidos moleculares. A característica deles é que a maioria deles em água formam ácidos. Então, eu coloquei aqui o de, porque eu indico dois oxigênios, óxido de nome do elemento, carbono, dióxido de carbono. Aqui é o dióxido de enxofre. E aqui é o trióxido de enxofre. O dióxido de carbono em água forma o ácido carbônico. O dióxido de enxofre em água forma o ácido sulfuroso. E o trióxido de enxofre em água forma o ácido sulfúrico. E isso, então, encerra a nossa breve aula de funções inorgânicas. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.